A Vera não pôde confirmar se os eletrodomésticos queimaram. Passou o fim de semana todo sem energia. Quando abrimos a porta, estava o fedor de queimado. Aí já, como estava no escuro, já saí chutando isso aqui. Eu acredito que deve, não sei se queimou ou não. Então vamos aguardar a energia retornar para saber se queimou ou não. Teve vários aparelhos, DVD, o modo da internet, o aparelhinho de canal, televisão, som. Então vamos aguardar para ver. Para não perder a comida da geladeira, ela comprou o gelo e colocou os alimentos em caixas de isopor. Sua notificação sobre a falta de luz foi registrada e encaminhada para a nossa equipe de emergência. Mas não foi isso que aconteceu. Toda a comida da geladeira estragou. A roupa que ela passa no fim de semana continua acumulada. Nós perdemos quase tudo. E a água, por exemplo, nesse calor também, não tem nem como beber água gelada. Água super quente, que pode desidratar a gente. Um calor infernal, né? A gente não pode ligar ventilador, que pode ter queimado ventilador, ar-condicionado, televisão, geladeira. E a gente liga e não resolve. Nós ligamos mais de 20 vezes. A Isabete perdeu todas as bebidas que estavam geladas na distribuidora e ficou sem vender outros produtos porque as maquininhas de cartão descarregaram com a falta de energia. A falta de luz, que atingiu também a região metropolitana de Goiânia e interior de Goiás, começou com um vendaval que chegou a mais de 80 km por hora. Em Senador Canedo, um outdoor foi arrancado durante a tempestade de poeira e por pouco não acertou o motociclista com garupa. Em Goiânia, a falta de energia já dura três dias em muitos bairros. A Cássia perdeu toda a comida da semana. Foi tudo para o lixo. Alimento é um absurdo, né? Eu tenho quatro filhos e para mim é difícil, porque eu vou ter que ir ao mercado novo. Então vai ser o quê? 300, 400 reais que eu vou ter que comprar novamente. Aqui tem outro exemplo de prejuízo financeiro no trabalho. A família produz pintinhos da raça índio gigante. Cada filhote que nasce desses ovos aqui custa 50 reais. A chocadeira precisa ficar ligada o tempo todo. Ou seja, três dias desligada já são mais de 2 mil reais de prejuízo. Eu acho que é um descaso total com a gente, né? Ligaram várias vezes e só falando que vinha, mas não vinha. É, o meu vizinho do lado tem energia, teve energia o tempo todo. E eu daqui para frente são mais de 50 casas sem energia. Todo mundo na rua reclamando, ligando. E essa foi a situação durante esses três dias. E essa foi a situação durante esses três dias. E essa foi a situação durante esses três dias.